Novelas turcas. Sete opções para assistir na Netflix, no Globoply e na HBO Max. Nos últimos anos, as novelas turcas caíram no gosto de uma parcela dos brasileiros. Sem cenas picantes, porém com boas doses de drama, ação e comédia, os folhetins conquistaram terreno nos tremings após uma passagem pela TV aberta na Band. Para os que desejam acompanhar uma trama na pegada das novelas das sete exibidas pela Globo, A Agência, 2020, é uma ótima opção. Por outro lado, quem busca matar a saudade das histórias exibidas na Band pode rever Fatimagu, 2010, ou acompanhar o ator Ali Tirgens, intérprete de Onur em Mil e Uma Noites, 2006, em A Escolha, 2020. Em Um Milagre, 2019, os fãs de dramas médicos encontram o remake turco da série Tigo Oddo Kitor. Para quem prefere ação e romance proibido, Uma Vida Nova, 2020, torna-se uma boa alternativa. E os apaixonados por folhetins clássicos encontram em Intersection, 2016, e Meu Lar, Meu Destino, 2019, opções que atendem esse critério. Confira sinopses das novelas, e onde assistir a cada produção. A Agência, HBO Max. Remake da francesa Dik Sporcenti, Netflix, a agência retrata os bastidores da televisão turca e acompanha a rotina dos agentes da Ego, principal agência de talentos do país euroasiático. Com um tempero de novela das sete, o folhetim mostra a saga de Dikli, a Senheru Lu, recém-formada que procura por um emprego em Istambul, polo da produção audiovisual do país. No entanto, a jovem não consegue uma oportunidade por causa de sua formação no interior da Turquia, e a falta de contatos no meio artístico. Desesperada, ela decide pedir uma indicação profissional para Kiraz, Barun Falay, pai que abandonou no passado. O agente não move um dedo para ajudar a herdeira, mas o destino faz com ela consiga um emprego com a rival do veterano. Os 30 primeiros capítulos da trama, estão disponíveis nos treaming dublados em português e espanhol, além do áudio original em turco. A escolha, HBO Max. Conhecido pelos fãs brasileiros de novelas turcas devido ao papel de Onur em Mil e Uma Noites, exibida pela Band em 2015, o ator Alitir Gens, troca de lado em A Escolha. Agora, ele interpreta Irfan, professor de economia que é demitido injustamente de uma universidade renomada. Sem emprego, o economista descobre que seu filho está doente e aceita a proposta do amigo e gêmen, Onur Sailak Ozango vem, para realizar uma fraude imobiliária. O plano dá certo, e os agora golpistas, conseguem lucrar com o crime. No entanto, a dupla é roubada por um mafioso e enfrenta as consequências por terem orquestrado a maior fraude financeira da Turquia. Os 62 capítulos de A Escolha, estão disponíveis com dublagem em português e espanhol. Fatima Gu, Globoplay. Exibida na Band entre 2015 e 2016, o folhetim foi adicionado ao catálogo dos treaming da Globo em julho de 2021. A novela narra a história de Fatima Gu, Beren Saat, jovem de origem simples, que é estuprada por Selim, Engin Ozturk, Vural, Burra Gulsoi e Erdogan, Kaantaner. Kerim, Engin Akiurek, não participa do ato, mas também não impede que os amigos realizem o abuso. Ao descobrir, o crime, Mustafa, F. Umhati Selic, termina o noivado com Fatima Gu, e a jovem é forçada a se casar com Kerim, devido ao plano dos estupradores, para que o caso não ganhe repercussão. Com a nova família, a protagonista tenta se recuperar do trauma e começa uma busca por justiça em meio ao machismo vigente na sociedade. A trama está disponível na íntegra no Globoply, e o assinante pode acompanhar o folhetim dublado, ou com o áudio original em turco. Intersektion, Netflix. A produção turca foi exibida originalmente em 2016 e acompanha a vida do empresário Ali Nejat, Zero Brahim Selicol, e da pediatra Nas, Bel Sim Bilgin. Após o destino cruzar a vida dos personagens, o galã se apaixona pela médica. No entanto, ela é casada com o Muti, Ali Kanyu Sezoi, um ambicioso designer de automóveis. Ao longo do folhetim, o Muti percebe que paga um preço alto por ambição, e uma das consequências, é a crise no casamento com Nas, intensificada pela entrada de Ali Nejat na vida do casal. Todos os capítulos da novela, encontram-se disponíveis dublados em espanhol, e com áudio original em turco. Meu lar, meu destino, HBO Max. O folhetim é descrito pela plataforma de estreia mímida Warner Media, como um moderno conto de fadas baseado em uma história real, que acompanha a vida de Zeynep, Demet Ozdemir, jovem que nasceu em uma família humilde e desestruturada. Sua vida muda após ser adotada, porém a protagonista cresce com o sentimento, de que não pertence a esse novo lar. Graças às oportunidades ofertadas pela família adotiva, Zeynep vira uma mulher bem-sucedida e noiva de um homem dos sonhos, aceito pela sociedade. No entanto, o conto de fadas começa a ruir, quando sua mãe biológica volta a cruzar seu caminho. Os 138 capítulos do folhetim estão disponíveis na plataforma de streaming, com dublagem em português e espanhol, além do áudio original em turco. Um milagre, HBO Max. Versão turca da série Tigo Oddoctor, um milagre acompanha a vida de Ali Vefa, Taner Holmes, jovem médico autista que começa a trabalhar em um hospital localizado em Istambul. Ao longo da jornada, o profissional enfrenta o preconceito dos pacientes e colegas de trabalho, para provar a todos, que é um bom doutor. Quem assiste a um milagre, encontra um verdadeiro copia e cola de Tigo Oddoctor com mais enrolação. Por exemplo, o primeiro episódio da série protagonizada por Fredy Gimori, que conta com aproximadamente 45 minutos, é transformado em três capítulos do folhetim que, juntos, duram cerca de duas horas. Os 197 capítulos de Um Milagre estão disponíveis na HBO Max. No entanto, alguns não contam com a dublagem em português, apenas em espanhol, ou com o áudio original em turco. Uma Vida Nova, Globoply História que desbancou a vida da gente 2011, no top 10 do Globoply, Uma Vida Nova é o remake da série britânica Segurança em Jogo, 2018. O folhetim mostra a história de Adem, Serkan Sayulu, exemplo militar das Forças Especiais do Exército da Turquia. Após sair das Forças Armadas, ele começa a trabalhar como guarda-costas de Yasemin, Melisa Azun Pamuk, para sustentar sua família. A mulher de Timur, Tayan Zayai de Nguyen, é ameaçada pelos inimigos do empresário, e, durante o trabalho, nasce um amor proibido entre Adem e Yasemin. O folhetim também aborda temas como intrigas familiares e violência doméstica. Os 33 episódios de Uma Vida Nova estão disponíveis dublados, e com áudio original em turco. E com áudio original em turco. E com áudio original em turco. E com áudio original em turco.